Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês o Bullet Bill da Esmaltes da Kelly. É um esmalte artesanal, cor de chumbo, bem holográfico, tá? Uma holografia esparsa bem bonita. Eu comprei quatro esmaltes dessa coleção numa comprinha que eu fiz lá na SOS Esmaltólatras. Eu já gravei vídeo e vou deixar aqui para vocês, aqui nos cards, aqui nos cards, o vídeo dessa comprinha que eu fiz, tá? Para vocês verem as outras cores, se vocês tiverem interesse. E esse esmalte, teoricamente, ele esmalta e carimba, tá? No começo da semana, eu usei ele carimbado numa esmaltação e gostei muito do resultado, tá? Vou deixar a fotinho aqui para vocês verem. E agora, eu vou esmaltar com ele as unhas para a gente ver como é que fica a mani inteira feita com ele, tá? Mas já confesso para vocês que eu me apaixonei por ele carimbado, tá? Achei que ficou muito lindo, muito fácil de carimbar, o resultado muito satisfatório. Eu carimbei sob uma cor que não deu muito destaque para ele, então, não ficou tão bonito quanto poderia ficar e mesmo assim, toda vez que eu passava no sol, eu ficava olhando para minhas unhas, porque a carimbada com ele ficou muito, muito, muito bonita. Então, eu comprei quatro cores e pretendo comprar mais cores assim que eu tiver possibilidade. tá? Vou tentar comprar outras cores dessa coleção. Um efeito mais ou menos semelhante também é que ele lançou alguns na coleção dos heróis da Marvel que ela lançou no final do ano passado, se não me engano. E dessa coleção também eu já peguei alguns. Ainda não testei, porque eles ainda não chegaram aqui em casa, tá? Estão lá na SOS esperando eu pagar o frete e encher a minha caixinha, né? Fechar a minha comprinha. Mas, quando chegar aqui em casa, eu venho mostrar para vocês ele nas unhas. Eles nas unhas e carimbados, tá? Então, adianto que eu já comecei o vídeo com as unhas de base, tá? Eu usei essa base aqui, super detone da Top Beauty. Eu nunca esmalto sem base, tá, gente? Nem que seja só para vocês verem aqui e depois eu tirar. Mesmo quando eu venho só fazer swatch, eu passo com base, tá? Não uso esmalte sem base, não. E mesmo assim, às vezes acaba manchando a unha, tá vendo? Eu usei o vermelho da Risqué, que chama Love, que acabou manchando minhas unhas. Por isso que está amarelado assim, mesmo com base. Então, eu nunca passo esmalte sem base, não. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Bullet Bill da EDK. Vou fazer a primeira camadinha aqui com vocês, tá bom? Primeiro dedinho a gente faz junto aqui e depois eu adianto o vídeo para não ficar muito chato para vocês, tá? Então, vamos lá ver como é que ele se sai. Aí, pessoal. Aconteceu o que eu imaginei que iria acontecer, tá? Como ele é para carimbo também, então ele tem que ser bem pigmentado, tá? Então, ele deu uma cobertura praticamente perfeita em uma camadinha, tá? Olha que coisa linda. Amei. Tá? Então, eu vou fazer as outras unhas, esmaltar as outras unhas. Essa primeira camadinha. Vou fazer quietinha aqui para poder adiantar o vídeo e vocês vão vendo daí, conferindo daí comigo, tá bem? Muito gostoso de trabalhar o esmalte, tá, pessoal? Não escorreu para as cutículas, vocês viram, né? Não escorreu, não sujou, não fácil de aplicar, tá? Excelente. Amei a qualidade. Então, vou ficar quietinha e vou adiantar o vídeo, tá bem? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aí, pessoal, esse é o resultado da primeira camada, tá? Nas outras unhas que eu fiz caladinha, eu passei uma camada mais grossinha e ele cobriu completamente com uma camada, tá? Ele é muito, muito pigmentado, extremamente pigmentado. Aí, nessa unha aqui, eu fui em off e fiz mais uma camada para ver se dava diferença da cor, né? De uma camada para duas camadas. Com duas camadas, ele fica um pouquinho de nada mais escuro. Não sei se nem vocês vão conseguir observar essa diferença no vídeo, olha. Esse aqui tá com duas camadas e esse aqui tá com uma camada só, olha. Ele fica um tiquinho de nada mais escuro, tá? Do que com uma camada só. Então, eu usaria ele de boa com uma camada só, do jeito que tá aqui, tá? E não acho que fez grande diferença na cor, não. Então, a cobertura dele com uma camada é perfeita, eu diria, sabe? Eu achei que ficou maravilhoso. Usaria uma camada tranquilete, assim. Então, eu vou ficar caladinha de novo, vou fazer a segunda camada aqui com vocês. E vou limpar e volto a mostrar para vocês o resultado final, tá bem? Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Agora, com as duas mãos esmaltadas e limpas, eu vim mostrar para vocês o resultado final, foi esse. Lindo, né? Assim, na sombra, não dá para ver a holografia inteira. Então, eu vou fazer um take no sol e vou botar para vocês aqui no finalzinho do vídeo. Mas, eu tô impressionada, tá? Com esmalte. Fazia algum tempo que eu não comprava nada da Kelly e fiquei muito impressionada com esse esmalte. Porque a qualidade tá excelente, a cobertura é excelente. Cobriu perfeitamente na primeira camada. Ele carimba muito bem. A textura é maravilhosa. Ela não escorre para os cantinhos, não dá trabalho de palitar, não deu trabalho de limpar. Olha, eu gastei quatro algodõezinhos só. Você vê um esmalte pigmentado desse jeito, você imagina, vai dar trabalho de limpar, né? Não deu trabalho nenhum de limpar, sabe? É muito facinho de limpar. Limpei em cinco minutos, tá? Muito fácil, muito prático. E na hora da pressa, um esmalte que cobre uma camada e dá um efeito maravilhoso é tudo, né? Então, gostei muito da linha. Não me arrependi nem um pouco de ter comprado só quatro. Não me arrependi nem um pouco de ter comprado quatro. Mas... E espero comprar outros, viu? Porque tá de parabéns. Gostei bastante. E os da... E os da... Coleção da Marvel, espero que seja a mesma qualidade que esse. Porque esse aqui tá excelente, viu? Fiquei apaixonada. Acabei de ver que eu estraguei ali. O cantinho aqui. Mas tá de parabéns. O esmalte, viu? A Kelly arrasou. Gostei, viu? Agora eu vou ali tirar foto pra vocês verem. Ele no sol, que deslumbre que é. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês... Voltem mais vezes. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me ajude a divulgar pra os amigos que gostam do assunto. Não sei se eu já mencionei, mas essa coleção do Bullet Bill é a coleção dos irmãos Mario, tá? Então, se eu não mencionei até agora, tô mencionando. A coleção é a coleção dos irmãos Mario. São vários personagens daquele desenho dos irmãos Mario, né? Não sei se hoje em dia ainda passa, mas quando eu era criança era sucesso total. Tinha videogame, tinha desenho. Então, é muito legal, tá? Acho que o videogame até é mais antigo do que o desenho. Mas, enfim... Independente... Independente dos irmãos Mario... O esmalte é maravilhoso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Pode deixar aí nos seus comentários se você tem alguma sugestão de tema. Ou se você tem alguma crítica construtiva também pode deixar aí. Eu gosto bastante. Tá bem? Espero que vocês voltem mais vezes. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.